Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band. Estamos começando a edição do Repórter Band nesta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2016. Um dia marcado pela recuperação e solidariedade do povo catarinense para com o subestado. Um tsunami meteorológico causou estragos no subestado no final da tarde, início da noite de ontem. Tivemos um prejuízo significativo em todo o estado. Vamos dar uma olhada nas imagens para vocês entenderem o que aconteceu no subestado na tarde e noite de ontem. Pode rodar. Uma tarde de fúria em Santa Catarina neste domingo. Ao menos 12 municípios tiveram estragos em decorrência das chuvas e vendavais. Até um tsunami meteorológico foi confirmado no estado. Em Tubarão, casas foram destelhadas e árvores derrubadas. Uma criança morreu depois que uma árvore caiu sobre o carro em que ela estava. Em Laguna, também foi registrado alagamentos. E na BR-101, sobre a ponte Anitta Garibaldi, uma carreta tombou com a força dos ventos. Em Araranguá, o tsunami pegou de surpresa quem estava na praia. Carros ficaram submersos. Vídeos gravados no momento em que a onda toma areia mostram o desespero das pessoas. Agora à tarde, o governador Raimundo Colombo vai se reunir com o secretário da Defesa Civil no sul do estado para contabilizar os prejuízos. Mas inacreditável a quantidade de vídeos e de imagens que se propagaram do que aconteceu no sul do estado. Vamos falar com a Caroline Margarida, diretora da Defesa Civil de Santa Catarina, que pode nos atualizar dos estragos provocados. Já que a Defesa Civil, durante todo o dia de hoje, está contabilizando os prejuízos que foram causados por esse vendaval, por esse tsunami e por essa condição meteorológica que surpreendeu a todos. Margarida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Margarida, vocês já conseguiram contabilizar os prejuízos causados no estado de Santa Catarina com o que aconteceu na tarde e noite de ontem? Bom, como o evento aconteceu ontem, mas no final do dia, início da noite, as operações se concentraram no socorro às vítimas. A gente teve esses veículos que foram arrastados nos dois balneários, Balneário Rincão, município de Balneário Rincão e no Balneário Borros Conventes, ali em Araranguá. São dois municípios limítrofes, essa maré de tempestade, conhecida como ressaca, que alguns meteorologistas, nossa gerência de monitoramento aqui, classificou como esse tsunami meteorológico, que seria uma ressaca um pouco mais severa. Os danos, na verdade, esse evento de maré foi um evento bem pontual, costeiro. Os carros que foram atingidos, eles estavam na faixa de areia da praia. Inicialmente, alguns carros foram levados, se falou até em pessoas desaparecidas, mas todas as pessoas foram resgatadas. Tivemos realmente somente esse óbito dessa menina de sete anos, provocado por uma queda de árvores sobre um carro no município de Tubarão, que foi o município mais afetado. De danos humanos, nós tivemos informação, no período da noite, de dez desalojados no Morro da Fumaça, mas hoje pela manhã já voltaram para suas residências. E sem informação, nós não temos registros nem desalojados e nem desabrigados no município de Tubarão. Pois é, ou até depois nós vamos tentar rodar ali as imagens. A Bruna está tentando abrir ali as imagens aéreas que foram feitas na manhã de hoje, mostrando estragos em empresas. Tem empresa de alguns amigos, os donos da Intagress, Revestimento Cerâmicos, que exporta piso para o mundo. O galpão, um dos galpões, ficou totalmente destruído. Eu estava vendo as imagens agora há pouco. Agora, impressionante, não é, Coralina? O que aconteceu no sul do estado é algo surreal. E, mais uma vez, Santa Catarina tendo fenômenos meteorológicos que a gente não costuma ver no Brasil. Não, realmente, até porque a classificação nacional adotada, a gente trabalha com maré de tempestade, com ressaca, né? Esse termo tsunami meteorológico, ela faz uma alusão realmente a tsunami, mas a tsunami é causada, na verdade, por movimentação de placas tectônicas. Exato. Não é por função de clima. Na verdade, foi uma grande tempestade mesmo, que aconteceu no oceano, que provocou essa onda mais forte. Graças a Deus, nós não tivemos grandes danos em função desse evento ocorrido no litoral. Os maiores danos, realmente, foram em função dos ventos fortes, que provocaram o destelhamento de muitas residências e muitos estabelecimentos comerciais também. Em Tubarão, ainda está sendo feito o levantamento. O secretário e o governador sobrevoaram a região hoje pela manhã. A gente ainda não tem dados de números ainda, de quantas residências, quantos estabelecimentos. Mas algum município já decretou situação de emergência, de calamidade pública? Já houve alguma decretação? Não, até o momento, nenhuma decretação ainda. Ok. Há uma outra pergunta, até como você é técnico especialista e eu ouvi muita coisa desde ontem. Era possível prever esses fortes ventos, essa alta da maré? Era algo previsível ou não? Bom, na verdade, quem faz a previsão do tempo aqui no Estado não é a Defesa Civil. É o nosso órgão do Estado, que é a IPAG de Tirante. Exato. É o órgão oficial. A Defesa Civil, baseada nessa previsão e em outros sistemas meteorológicos, como radares, estáções meteorológicas, ela acaba emitindo, então, os avisos e alertas. Já tínhamos avisos e alertas emitidos para a região sul, esse sistema de baixa pressão que estava atuando, é um sistema bem comum da primavera, que provoca essas tempestades com ventos fortes, possibilidade até de granizo. A gente teve ocorrência de granizo pontual em alguns municípios. E esse sistema, a nossa preocupação agora para os próximos dias é que até quarta-feira a previsão é que ele permaneça estacionado nessa região, divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atuando principalmente ali no Planalto Sul e Litoral Sul. Tá certo, então. Carolina, eu quero agradecer a sua participação e estaremos aguardando as informações da Defesa Civil, contabilizando todos os estrados provocados no sul do estado. Tá bom? Muito obrigado. Ok, um abraço. Bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos saber já a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, para saber da possibilidade de se repetir novamente esses ventos fortes e também essa tempestade que acabou trazendo toda essa destruição. E você pode ver nas imagens que mostram ali o rio Tubarão, as árvores que costeiam ali na margem do rio Tubarão. Você vê que postos de gasolina, galpões, residências ficaram destruídos. A gente tá vendo imagens. Essas ainda são imagens de Tubarão. A gente viu que em Laguna também aconteceram muitos estragos. em Arananguá, no sul do estrago, no sul do estado, com a Praia do Morro dos Conventos, com a Alta da Maré. E a gente vê aí algumas imagens que foram gravadas na BR em São Punhul. Os fortes ventos acabaram fazendo com que os motoristas tiveram que parar os veículos na Ponte Cabeçudas. Você viu a imagem... Aliás, que Ponte Cabeçudas? Agora é Ponte Anitta-Garimbalde, né? A imagem que mostra que a carreta acabou tombando, também provocada pelo vento. O Coutinho já vai falar conosco, já já, ao vivo, pra sabermos se esse efeito, esse fenômeno meteorológico que aconteceu ontem, pode voltar a se repetir. Conforme disse até a Defesa Civil, temos condições meteorológicas desses fenômenos se repetirem, pelo menos até quarta-feira. Tava muito quente até ontem, né? No sul do estado, em várias cidades. Curitiba, aqui, temperaturas acima dos 30 graus. E, de repente, no final da tarde, tivemos essa mudança drástica na temperatura. E foram várias as imagens e os vídeos que acabaram sendo registrados por telespectadores e por pessoas. Pra mim, um dos mais sérios é esse aí. Vê se tem áudio aí, deixa rodar pra gente. Que é o momento... Eu acho que aquele vídeo ali mostra o momento em que o motorista tá com o carro na praia e a água começa a invadir, né? Isso serve de alerta pra você que costuma estacionar o carro na faixa de areia. Olha aí a carreta que eu falava agora há pouco, que tombou na BR-101, na ponte Anitta-Garibaldi, que é uma área bem aberta, já venta bastante ali. É um canal que acaba ventando muito e a carreta acabou sendo virada, literalmente, ali, no início da ponte Anitta-Garibaldi na rua. Você vê que as pessoas estão ali escondidas atrás. Ronaldo Coutinho está conosco na linha. Ronaldo Coutinho, boa tarde. Tudo bem, Ronaldo? Tudo, boa tarde. Ronaldo, eu falava agora com a Caroline Margarida, da Defesa Civil, e ela falava pra gente sobre esse tsunami meteorológico. Explica um pouco melhor pra gente, de forma... Pode falar. É uma analogia, né? Na realidade, ele não é um tsunami, propriamente dito, que nem ela falou, o tsunami é mais envolvido no movimento tectônico, ou seja, terremoto, seja terremoto ou alguns deslizamentos submarinos. Mas nós temos também maremotes, que seria o termo em português, que são provocados, às vezes, por mudanças bruscas de pressão, ou que nem nesse caso, o quê? Tinha uma linha de estabilidade forte, e bastante tempo atuando ali, gerando vento, e ela foi se deslocando de sul pra norte. Nesse deslocamento, o vento era forte, e uma esteira grande viver, ou seja, um espaço grande de vento sobre o mar, ele foi o quê? Empurrando a água, criando onda, e empurrando a água, e quando chegou nos locais, a onda ficou com mais força. Então, não é uma onda comum, é uma onda com muita energia. Ela arrebenta, pode ser até de meio metro, metro de altura, não importa muito, claro que quanto mais alta, pior, mas no caso ali, ela arrebenta e avança pra ir adentro. Como pegou o pessoal com o carro onde não devia, acabou fazendo estrago. Ô, Ronaldo, esse fenômeno pode se repetir nessa semana mais uma vez? O risco sempre tem, mas ele é raro. A última vez que nós tivemos algo assim parecido foi em novembro de 2009, não sei se se lembra, pegou o Pântano do Sul. Ele começou no sul do estado, passou por Criciúma, Rio Rincão, o carro de Santa Marta, e aí pegou em cheio o Pântano do Sul, onde avançou praia dentro, dando um susto medonho. Ele não é raríssimo, mas longe de ser frequente. E é difícil de prever o que tu poderia, pelo monitoramento, talvez avisar num curtíssimo espaço de tempo, mas aí teria que ter pontos de observação ao longo da praia. Ele não é fácil assim de prever exatamente quando, como vai dar. Agora, os temporais não. Isso está na previsão, seja da Defesa Civil, da IPAG, da nossa, a gente ia avisar. E o pessoal quer que diga o bairro, a casa e a pessoa que vai ser atingida por trovada. Isso não tem como. Que nem hoje. Hoje nós temos condições de temporais isolados pelo estado. Das 300 cidades que tem em Santa Catarina, ou quase isso, pouquíssimas vão ter algum temporal mais forte que o normal. E bem pouco ainda pode ter algum problema com danos. Uma, duas ou três. Ontem, na realidade, a cidade que realmente sofreu foi Tubarão. As outras foram aquela trovada mais forte que o normal, um pouquinho acima do normal. E teve a Ásia de Santa Catarina que nem chuva deu. E hoje, mesma situação. Calor. Vai ter a formação, como está tendo agora aqui na imagem satélite. Vocês podem observar que essa área rosa é ali no Rio Grande do Sul. O estado gaúcho é que está sofrendo bastante há dias. Ali vem uma trovada, desmancha, depois vem outra, desmancha. Então, toda essa área rosa é onde tem chuva moderada, com chuva forte. E esse pontinho branco que aparece aqui é onde tem, talvez, algum temporal isolado. Tu vê que Santa Catarina é mais é nuvem só e bem calmo. Inclusive, no momento, não tem nada. E hoje saiu até um boato. Que a própria Defesa Civil, depois, colocou uma nota, ou seja lá o que for, às 4 horas da tarde. Gente, é boato. Previsão do tempo, sempre acompanho. A previsão da Clima Terra, da Defesa Civil, do Puchowski e da EPAG. Não tem nenhum desses aí, o resto ignora. É que hoje, com a internet, já viu como é que fica. Amanhã, repete a situação. Calor, sol, nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovada em várias cidades. Algumas vão passar em branco e poucas vão ter algum temporal com graniz e vento um pouquinho fora do padrão. Onde, não dá para dizer. Qualquer cidade tem, mas, felizmente, poucas cidades vão ter. Diferente do Rio Grande do Sul, onde os temporais estão um pouco mais generalizados. E no Paraná, mais isolado ainda. E esse comportamento vai ficar até quinta-feira. Calor, umidade, períodos de sol, nublado e pancadas de chuva. Normalmente, de tarde e noite. Eventualmente, de manhã, principalmente nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. E o volume de chuva, no geral, é pouco. Pontualmente, pode ter um volume mais forte aqui ou ali, mas, no geral, não é muita coisa. Então, assim, para quem mora hoje no sul do estado, principalmente Tubarão, como você falou, que é uma cidade muito atingida, que está tentando se reconstruir. Deve chover lá na região hoje, na tarde, mesmo que de forma fraca, mas deve chover? Sim, ainda tem condição de chuva. Olhar a última imagem do radar do Morro da Igreja, não tinha nada significativo naquela área. Então, tem chance de alguma chuva ou trovada? Isso tem. Aí atrapalha, né? Para quem está com o telhado arrebentado, até uma garoa atrapalha. Então, tá certo. Aí, para a gente pedir para o pessoal do sul do estado, nesse momento, ser solidário, principalmente com a doação de telhas, lonas, para que as pessoas que tiveram problemas nas suas casas, para que elas possam fazer esse trabalho, para que elas possam reconstruir os seus lares e, assim, evitar que, caso venha a chover novamente, a gente tenha mais problemas. E o Ronaldo Coutinho volta amanhã, trazendo mais informações da previsão, dando essa tranquilidade aos catarinenses, se esse evento pode ou não voltar a se repetir. Ronaldo Coutinho, obrigado pela sua participação conosco, meu irmão. Boa tarde para você. Começamos a semana e tomara que esse evento não volte a se repetir. Boa tarde, meu irmão. Bom, outras informações do tempo com o Ronaldo Coutinho, você acompanha no www.saojoaquinonline.com.br e está aqui embaixo, barra Climaterra. www.saojoaquinonline.com.br barra Climaterra com ele, com o Ronaldo Coutinho. Atualizando sempre as informações. Está bom, está certo? Daqui a pouco a gente volta com novas informações e, assim que tivermos quais informações, a nossa equipe está toda no subestado e você acompanha todos os detalhes desse trabalho de reconstrução, com o trabalho da Defesa Civil do Governo do Estado, que está acontecendo em Tubarão, Araranguá e outras cidades que tiveram prejuízos registrados, no Bande Cidade, hoje, logo depois do... Hoje, logo depois da edição nacional do Brasil, gente. O Juan está na linha comigo, é isso? Juan Todescate, que... Ah, está comigo já ao vivo aqui. Juan Todescate, que, assim como eu, conviveu muito no sul do estado e, principalmente, em Tubarão. Juan, boa tarde. Conta pra gente o que você viu hoje em Tubarão e em outras cidades aí do sul de Santa Catarina. Boa tarde, Nader. Boa tarde a todos que acompanham o repórter... O repórter Band. A gente está em deslocamento ainda. Eu ainda não consegui chegar a Tubarão. Então, muita dificuldade com a comunicação. A gente encontrou aqui na rádio Machadinho, em Lauro Miller, um ponto de internet, pelo menos, com Wi-Fi, e pra poder passar essas informações pra vocês. A todo momento, a gente recebe o contato aí da Defesa Civil, com informações atualizadas sobre o que aconteceu em Tubarão ontem. Ainda não se sabe exatamente que tipo de fenômeno, pelo menos oficialmente, através da Defesa Civil, que tipo de fenômeno atingiu a região de Tubarão. O que a gente pôde perceber é uma quantidade de estrago, um volume de estrago muito grande na região. Muito grande na região o volume de estragos. Muitas casas destelhadas. Infelizmente, teve aí a morte de uma criança de sete anos. Uma árvore caiu em cima do veículo e acabou matando essa criança. E diversas empresas simplesmente vieram abate. Paredes, telhado, completamente destruídas. Postos de combustíveis. A estimativa é que o vento tenha chego próximo dos cem quilômetros por hora. Então, foi uma situação bastante atípica pra região. Desde ontem, existe uma dificuldade muito grande de comunicação. Muitos pontos sem energia. Em alguns locais ainda está sem energia. Inclusive, aqui em Lauro Miller, onde eu estou nesse momento, alguns bairros estão sem energia elétrica. Desde as quatro horas da tarde de ontem. Então, a dificuldade só aumenta pra essas pessoas. Desde ontem, sem luz. E em Tubarão não é diferente. Alguns bairros também ainda enfrentam essa dificuldade. E o próprio corpo de bombeiros também passa justamente por essa falta de energia elétrica. Muitas redes de celular também bem caíram. O pessoal não está conseguindo conversar através do celular, propriamente dito. Em alguns pontos também não há internet. Então, até mesmo no momento, na noite de ontem, pra pedir socorro foi complicado. Porque não havia esse sinal de celular. As pessoas não conseguiam entrar em contato nem com o corpo de bombeiros. A última informação passada pela Defesa Civil agora há pouco foi chamando a atenção pro dia de hoje. Como ainda existem muitas casas que estão destelhadas, as pessoas com muita dificuldade, a Defesa Civil está informando que não existe a confirmação ou confirmação de um tornado pra hoje. Então, a Defesa Civil estava circulando nas redes sociais a possibilidade de um temporal, de até retornado, na tarde de hoje, o que a Defesa Civil já fez questão de negar. Solicitando, inclusive, pra imprensa que divulga essa informação que não está confirmada. E também a Defesa Civil confirmou alguns detalhes. Até vou pedir, vou pedir pra segurar aqui, é porque o Juan não estava acompanhando, que ele estava nesse deslocamento. O Juan não estava acompanhando. Então, a Defesa Civil já emitiu a informação. O Ronaldo Coutinho acabou de falar para que as pessoas parem de propagar notícias e informações inverídicas. E o Juan confirmou pra gente agora há pouco dessa dificuldade da informação com o Sudoestado. Então, eu quero aproveitar esse momento que, através do Facebook, tem muita gente no Sudoestado nos assistindo. Pessoal, não existe nenhuma informação de tornado no Sudoestado. Então, por favor, parem de propagar essa informação inverídica, tá certo? Tô falando aqui pro pessoal que está nos assistindo através do Facebook no Sudoestado, pra que a gente tente passar essa informação pras pessoas. O Juan Tonescate participa logo mais do Bando Cidade, com novas informações, fazendo esse giro. Você vê que ele estava em São Ludigério, percorrendo as cidades, mostrando essa destruição. Agora, deixa eu falar pra você da Oralcim, que a Oralcim está 100% dedicada à prevenção do câncer bucal, a número 1 em implantes dentários do Brasil, está mobilizada em todo o território nacional, realizando avaliações criteriosas de prevenção e orientação. Já que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, essa doença atinge cerca de 10 mil novos brasileiros a cada ano. Então, você que ainda usa dentadura, usa ponte nova e por acaso apareceu aquela feridinha na boca ou qualquer outro incômodo, procure agora mesmo, nesse momento, faça a sua avaliação. Basta ligar 3304-2400. Vou repetir. 3304-2400. E aproveite essa semana de mobilização nacional da Oralcim. Previna-se contra o câncer bucal. 3304-2400. Não deixe que o mal apague o seu sorriso. Ligue agora mesmo, em Florianópolis, na rua São Jorge, e em Palhoça, a nova clínica que eu conheci em quinta-feira, na Atilio Pagano, bem em frente ao Shopping Catarina, uma clínica ampla, moderna e pronta para atender você. Eu vou falar mais da Oralcim dessa semana, da nova clínica da Oralcim, tá bom? Oralcim é a sua referência em implantes dentários. Pessoal, vamos rapidinho para o intervalo comercial, para não ter tempo de nós voltarmos com mais informações para você. O repórter Bande volta rapidinho. Fica com a gente. Legal, depois da propaganda política, estamos de volta. E agora eu preciso falar para você da novidade que a exclusiva colchões do centro de Florianópolis está trazendo. É a linha de colchões Slap Solution, você já conhece. São colchões embalados a vácuo, com alto suporte de peso. E o melhor, a única linha de colchões com cinco anos de garantia total. É isso mesmo, cinco anos de garantia total. Um ótimo custo-verifício para você. Quer ver? A Carmen e o Sérgio vão contar melhor. Carmen, Sérgio. A exclusiva colchões tem uma linha completa de colchões para você. Somos a única loja de Santa Catarina a trabalhar com a linha Slip Solution. Tem uma tecnologia alemã e cinco anos de garantia. E com uma espuma indeformável. Estamos também com uma promoção especial com 60% de desconto em vários produtos que o Sérgio vai falar para vocês agora. Nós estamos com colchões até 60% de desconto. Na compra do colchão, você tem um travesseiro de graça. Na compra do segundo, você tem 50% de desconto. E hoje nós temos a ProRelax na loja. Venha conhecer nova coleção deles. Só aqui na exclusiva colchões. Só na exclusiva colchões da Altamira Guimarães, você encontra a linha ProRelax e a Slip Solution. Clique agora mesmo e faça um orçamento sem compromisso. 30, 28, 7, 1, 10. Exclusiva colchões. A única que vende a linha de colchões e Slip Solution. Com cinco anos de garantia total. Pessoal, o seguinte, eu vou dar um recado para a comunidade dos ingleses. Que na sexta-feira nós mostramos aqui a questão do desconto. Lá e com a chuva, tomava conta da rua. A casando se escondeu. E amanhã eu leio a nota com calma para vocês, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com o nosso repórter Bande. Mais outras informações dos estragos provocados pela chuva no subestado. Você acompanha logo mais no Bande Cidade com o Juan Tonescate e toda a equipe da Bande. Entrando tudo do que aconteceu no subestado, Tubarão, Araranguá. Provocado por esse tsunami metrô. O repórter Bande fica aqui, volta amanhã, coladinho com o programa Olhares. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. E a solidariedade tome conta do coração de todos os catarinenses. Até amanhã. E aí 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 Obrigado.